Música Mexa a cadeira e bota na beira da sala Mexa a cadeira agora bem na minha cara Mexa a cadeira da maneira que te dá Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, 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 vem Move o bar e drop-stop, move o bar e drop-stop Mexa a cadeira, mexa a cadeira Mexa a cadeira, bota na beira da sala Trefa na beira da sala Ei, c acolta, c do garoto Mexa a cadeira na beira da sala Mexa a cadeira, bota na beira da sala Que isso que é pra maluco, então solta Você vai pra casa do jeito que minha mãe pediu Depois se quiser você corre E você acha que vou parar de dançar pela sua mamãezinha ая com enthusiasm Para de reclamar e bombar Vem! Aê! Socorro! Socorro! Para, me agarrando! Socorro! Para com isso! Vamos lá! Algum problema, gatinha? Tem umas mães aí que não tá se comportando bem, não? Olha aqui! Eu sou irmão dela, eu tô levando ela pra casa, tá bom? Mentira! Eu nem conheço a cara! Olha a tua, cara! Deixa a gata em paz! Olha só que você tá tranquilo! É o que eu tô tentando fazer! Vem lá! Socorro! Ó! Gente, essa aqui é a minha irmã, tá? E tem uns caras aí dentro que não criar confusão com ela, tá? Com licença! Solta! Solta, caramba! Deixa em paz! Toma ali, olha! O cara tá indo pra mim, tá ali! Eu quero chamar eles ali! Tá indo pra lá, ó! Vamos, vamos, vamos! Droga! Seu Mauricinho, olha aqui! Você assurda o quê, hein? Eu não vou voltar pra sua casa como se fosse um animal nessa jaula! Quer saber do que mais? Cala a boca, eu já falei! Vai pro Gui dos Infernos, Gilson! Música Que larga do que esse? Que saco! Larga do meu pé! Tá entregue a menininha, mãe! Agora, olha, vê se não me pede mais pra ir atrás dela de novo, tá legal? Mas o que aconteceu, meu Deus? Aconteceu que eu quase tomei porrada por causa dessa pirralha! Ah, bebe umas boas bifas e um beijo na sua carinha! Bruno, por favor! Mãe, eu encontrei ela dançando numa boate se oferecendo pros caras! Ah, tava dançando, me divertindo! Qual é o problema, hein? Olha aqui, o problema é que você não pode sair de noite sem a minha permissão! Essa é uma regra da qual eu não abro mão! Que mané permissão é essa agora? Mané permissão? Sim, senhora! A senhora vai ter que me obedecer! Tá bom? Estamos entendidas? Claro que não! Você não manda em mim! Mas eu sou responsável por você, tá? Manda essa chata embora logo, mãe! Bruno, pega leve! Boa, Coroa! Até que enfie alguém do meu lado nessa casa, né? Qual é a tua, hein, ô pirralha? Olha, gente, vamos manter essa calma! Olha, vamos todo mundo dormir, deixar essa conversa pra amanhã, esperar a poeira baixar! Amanhã, com a cabeça fresca, aí sim a gente conversa como pessoas civilizadas! Mais uma bola dentro, hein, Coroa! E você também, Sabrina! Vá pro seu quarto! Por favor! Tá vendo só, mãe? Olha só o que você conseguiu com a sua solidariedade! Ai, Tatuí, meu Deus! E agora, Tatuí? O que que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai abrir uma garrafa de vinho e vai relaxar com o seu velho marinheiro. Você deve tá brincando, né, Tatuí? Não! Com essa... Com essa quantidade de problema que eu tenho que enfrentar, não tem nem clima, né?